Começou com o Patrick, tentou virar, vem, já roubou, ali pro Vila, é o Jorzinho, apareceu o Jorzinho, girou, abriu o jogada pela direita, é perigo contra o Vila, olha o tiro, olha o gol, atirou e entrou! Gol! Gol! Meu atlético, meu estandarte, modéstia fala, minha força quente de um dragão, vai, 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 que camisa número 11, ao 33 do primeiro tempo faz! Atlético 1, o Vila Nova 0, o dragão, tá demais, tá demais, balão, Rangel! Fica lá, empurra pra lá, empurra pra cá e fica uma barreira do Vila, à frente da barreira do Atlético, e no seu tempo também, Paulo Neto, você não deixava ninguém ficar ali não, né? É difícil, né, Rangel? O Roberto, como vem ali, ó, o juizão é complicado demais, Deus, 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 Vem pra cobrança o Vila! Rapinho! A partilha autorizada, chegou! Vem lá, e o gol! Gol! Vila Nova! Com uma cobrança de falta! Bruno, 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 Bruno Mezenga! De caretinha Esteva! Ele falou, é comigo mesmo! Foi lá o Kovinsky, nada pôde fazer! Há 39 minutos jogados, segundo tempo! Vila, 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 o Tigrão chegando ao gol de empate, agora 40, é o Tigre, é o Tigre que está rostando mais forte aqui no Serra Dourada! Ele correu!